Amores, vou mostrar pra vocês agora o nosso eletro rosa. Gente, vocês estão entendendo? Na coisa mais linda dessa vida, todo rosinha, vou mostrar pra vocês. Então bora lá que eu vou mostrar detalhe por detalhe, tô ansiosa. Gente, cheguei! Foi ela e minha sogra. A gente foi lá entregar o presentinho. Pra quem não sabe, ela mora no mesmo prédio aqui da gente, né? Então a gente foi lá, entregou o presente, tudo mais. Ela amou, eu fico muito feliz quando a pessoa gosta, sabe? E... O que eu ia falar? Ah, a gente tava revendo umas fotos antigas, gente, sério. Meu Deus do céu, a gente deu muita risada. Até postei lá no Instagram algumas fotos minhas e do Wesley de quando a gente namorava, gente. Vai lá, me segue lá pra vocês verem. E é isso, gente. Vou mostrar pra vocês. Só lá nessa lojinha, ó. Prioridade 10, que lá o preço máximo é R$12. R$12,00, ó. Lá, eu peguei três capinhas de almofada só. Que onde eu fui comprar o presente da sogra, eu passava na frente e eu sabia que lá tinha. Então eu já passei e peguei. Porque amanhã... Amanhã... Depois de amanhã a gente já vai montar o quarto. E daí eu já quero usar, né? Deixar o quarto pronto. Então eu já passei e peguei. Pra não ter mais que ir pro centro. Porque eu fui mesmo só pra comprar o presente da sogra. E daí eu aproveito e peguei. Então deixa eu mostrar pra vocês, ó. Como o nosso... Nossa... Coxa da cama, né? A coxa da cama vai ser toda branca. Eu mostrei pra vocês nos vídeos anteriores aí. Eu peguei essa almofada... Essa almofada não, né? Essa capa de almofada. Tá escrito Home. Olha, gente. Que coisa mais linda. Ela tem esses detalhes brilhosos assim, ó. E ela é peludinha. Tipo um camorça, ó. Olha que graça. Ó, eu peguei duas. Igual. Pra pôr uma de cada lado. Ó. Tá de ponta cabeça, né? Olha que legal, gente. Então são duas. Aí, pra pôr no meio, eu peguei essa branca. Olha... Ai, gente. Que linda. Olha só. Linda, linda, né? Ela também é peludinha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó. Não sei se dá pra ver. Olha só. Então eu peguei duas, né? Três, quer dizer. Duas dessa. E a branca pra pôr assim. Uma verde de cada lado. E a branca no meio. Essa aqui é tipo um verde escuro. Gente, eu achei linda. Acho que vai ficar bem legal. E vai ser um ponto de cor, né? Porque o restante vai ser branquinho, cinzinha. Então foi só esse aqui que eu peguei, gente. E só. E pra gente dar só. Era que eu mostrei pra vocês aí, né? Agora, depois que ela abriu. E passei a pegar a nossa... O nosso kit de bateria, minha gente. Tô muito ansiosa pra pegar. Veio no meu e-mail, no WhatsApp, falando que ele ia chegar só lá pelo dia 15. Aí depois veio falando que ia antecipar e ia chegar dia 12. Quando amanheceu hoje, já falou que tava disponível pra retirada. Aí, né? Eu, mais rápido que tudo, fui lá buscar. Porque a pessoa aqui é ansiosa. Mas... Isso aqui em cima é a nota. Gente, eu nem abri, não fiz nada. Notinha, eu vou guardar pra se precisar, né? Trocar e tudo mais. E aí tirei na lojas americanas aqui do centro, tá? Do shopping. E é isso, gente. Bom, então bora lá abrir. Esse durex aqui em cima foi a alça que o moço fez pra gente conseguir carregar. Que não tinha nem uma sacola que coubesse a caixa. Então eu vou abrir aqui junto com vocês. Tô super ansiosa, minha gente. Então bora. Ai, meu pai do céu. O que é isso? São duas caixas? Sim, duas caixas, né? Acho que aqui é... Bom. Ah, tá. Entendi. Assim, ó. Tá vendo? Duas caixas. Uma da batedeira e outra do liquidificador, né? Vamos ver. Vou pegar essa daqui também. Liquidificador. Vamos ver. Que lindo! Gente, meu Deus. Que lindo. Copo dele. Olha o feltrinho. Meu Deus, que lindo. Gente, sério, tô a ser apaixonada. Calma, que é o contrário disso aqui. Ai, que lindo. Olha esse copo, gente. Olha o tamanzão. Enorme. Ele não é vidro, tá, gente? Eu queria o de vidro, mas eu mostrei pra vocês que os preços do de vidro estavam fora de cogitação. E olha, ele é um rosa bem clarinho. Ele é um rosa bebê. Ai, meu Deus. Tá, esse é o copo. Deixa eu pôr pra cá. Isso que a pessoa derruba, né? Quietinha, Babi. Gente, se você escuta o barulho da Babi resmugando, é que ela tá ali na cozinha. Eu prendi ela ali, que senão ela fica pulando em cima das coisas. Olha o motor. Gente, ele é bem esse rosinho que vocês estão vendo aí na câmera, tá? Bem assim, ó. Rosa bebezinho mesmo. Olha que lindo. Gente, que lindo. Tô apaixonada. Olha o tamanzão do motor dele. Aí põe, né? Chufe e roda. Ai, meu Deus. Eu não tô sabendo lidar. Aí, agora sim. Ah, sim. Pronto, travou. Gente. Que lindo. Pela misericórdia. Que lindo. Olha isso. Gente, ele é enorme. Na foto parece tão pequenininho. Mas ele é gigante de grande. Ai, gente. Tô apaixonada. Olha isso. Olha. Que lindo. Meu Deus. Maravilhinho. Aí aqui tem o manualzinho do liquidificador. E, gente. O liquidificador já abri com vocês. Agora, bora abrir a batedeira, né? Ai, meu Deus do céu. Amor, olha isso aqui. Que lindo. Nossa, bonita, hein? Olha que lindo. Que chique. Linda demais, né? Vamos ver a batedeira. Eu sou preciosa. A batedeira é a hora que eu mais estava esperando. Tchã, 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 tchã. Tchã, 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 tchã. Tá. Vamos lá. Daqui é a beirada da bacia. Que foi, né? Plástico. Ai, que linda. Devagar, amor. Muito cuidado. Não é tão frágil, não. É forte. Meu Deus do céu. Pera, põe aqui em cima. Ai. Gente. Eu não estou sabendo lidar. Eu não estou sabendo lidar com isso. Tá. Calma. Gente, é pesada, viu? Pensa que peso. E o pezinho dela gruda. Aqui aperta. Ela sobe sozinha. Que chique. Ó, presta atenção. Ela sobe. Mas tira a mão, senão o pessoal não vai ver que ela sobe sozinha. É que eu não quero que ela sobe com tudo, né? Não, deixa eu subir. Aí. Gente, sobe sozinha. Vocês não estão entendendo. Ó, ela veio com esse batedor. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Esse daqui, ó. Assim. Veio com esse daqui. Isso é um batedor de ferro. Eu achei que era plástico, sabia? Esse daqui. Eu tenho que aprender pra que é cada batedor, né? E esse daqui, gente. Também é ferro, ó. Caramba. Eu nunca tive uma batedeira tão linda. Nossa, até a bacia dela é rosqueada. Gente, vocês estão noção do que é essa bacia? Que linda. Ah, até a bacia dela é rosqueada, ó. Põe e rosqueia pra ela travar, ó. Tchuf. E daí? Quieta, Babi. Põe aqui. Ah, e roda assim. Ah, gente. Que maravilhosa. E essa parte? Deixa eu ver onde ela encaixa. Acho que ela encaixa por fora, né? Deixa eu ver. Assim. Meu Deus, que linda. Gente. Eu não tô sabendo. Não tô sabendo. Pera que eu vou mostrar com a câmera melhor. Gente, olha isso daqui. Encaixei aqui, né? Olha, gente. A frente dela tem essas letras aqui, ó. Que é alto relevo. Tá conseguindo ver? Olha como ela é linda. Os botões. Ó, ela tem um turbo. Aqui é o botão que ela abre, né? Ó. Ah, aqui já tem os batedouros, ó. Massas leves, massas pesadas. E clara e neve. Batedeira, vanila retrô. Gente. Que lindo, meu Deus do céu. Olha o liquidificador. Ele é turbo também. Ele é 900 volts. Ó. Gente. É assim, gratidão no meu coração. Porque eu... Gente, sério. Eu não tô sabendo. Que lindo. Os pezinhos dela grudam. E aqui... Deixa eu abrir ela. Pera aí. Ó. E aqui pra tirar a bacia dela, você tem que rosquear ali embaixo. Tá vendo? E rosquei de volta. E aqui pra escorrer a massa. Gente. É chique demais isso. É muito chique. Olha aqui o tamanho desse batedouro. Que lindo. Meu Deus. Tô apaixonada. Sério. Olha isso. Meu pai do céu. Eu tô muito feliz. Sério, gente. Era meu sonho ter uma batedeira planetária. Meu sonho. Vocês não tão entendendo. Sério. Eu tô muito, muito feliz. Muito feliz demais. Já quero fazer receitinha. Já quero testar. Fazer bolo. Ai, gente. Sério. Sabe quando a gente quer alguma coisa? A gente fica que nem criança. E quando ganha, você fica tipo... Não quero. Sério. Tô apaixonada. A cor do jeitinho que eu queria. Bem discreta. Não é nada gritante. Sabe que eu posso enjoar depois. É uma cor bem, tipo... Não vou enjoar. Rosa bebê mesmo. Bem da cor que vocês estão vendo aí no vídeo. Bem clarinha. E é isso, gente. Depois eu vou achar um cantinho ali na cozinha pra pôr elas. E eu tô muito feliz. E é isso. Dia seguinte, minha gente. E estamos o quê? Na arrumação do quarto. E eu tô gravando tudo pra vocês. Espero muito que vocês estejam gostando dessa saga aí. Que eu sei que vocês estão gostando. Quando eu não mostro, vocês me cobram. Então bora comigo conferir tudo que tá rolando por aqui. E reta final. Hoje a gente vai só fazer o furo da prateleira. Vou limpar todo o quarto. Fazer um faxinão. Vou lavar banheiro pra começar a trazer as coisas pra cá. Tirar a fita e tudo mais. E decidimos que no nosso banheiro. Que é o banheiro que fica no nosso quarto. A gente vai por uma porta sanfonada. Porque vocês viram ali que a porta normal, né? A tradicional ocupa muito espaço. Vocês também me deram dicas. Ju, põe porta de correr e tal. Só que, gente. Porta de correr. Eu acho que vai sair mais caro, sabe? Uma portinha sanfonada. Eu acho que vai ficar legal. Sem dizer que é... Fica dentro do quarto, né? É um banheiro que eu e o Wesley usam. Então, eu acho que vai ficar legal, sabe? Vamos pegar uma corzinha bonitinha pra pôr ali. E eu vou gravar pra vocês, gente. Isso são ideias. A gente tem ideias de fazer isso, né? Vamos ver o que vai dar. E eu vou gravar pra vocês, gente. Tudo, qualquer coisinha que a gente for mexer aqui. Eu vou gravando pra vocês. Se a gente for pôr a porta e tudo mais. A gente quer ver se a gente dá um jeito de... Ver uma mesinha de apoio pra pôr do lado da cama. Pra não ficar só um criado mudo, sabe? E tudo isso eu vou gravando pra vocês. O que for acontecendo ou deixando de acontecer, tá bom, meus amores? Tô com blusa de frio. Tô de meia. Gente, tô toda de preta. Porque tá friozinho. Dentro de casa tá mais frio que lá fora, eu acho. Porque lá fora tem um solzinho, sabe? Mas é isso, gente. Já tomamos café. Já liberei vídeo pra vocês. Né? Arrumei tudo o vigile certinho. E agora, mão na massa pra dar um jeito aqui no quarto. Porque hoje a gente finaliza esse quarto, se Deus quiser. Olha só. Olha só, gente. O guarda-roupa tá bem aqui no cantinho, mas ele vai bem pra lá. A gente vai centralizar ele com a cama, né? Como tava antes. Aqui tá as portas, já finalizada. Ficou perfeita. A janela eu já mostrei pra vocês. Ó, então ele tá assim. Tá bem sujo o quarto. Vamos limpar e tal. Esse banheiro aqui é o que tá pior. Porque olha aqui. O Wesley teve que lixar a janela. Olha o tanto de coisa que caiu ali. Então ele tá assim, ó. Virado no que aquilo. O box, o Wesley vai trazer mais pra cá também. Pra ficar mais espaçoso. Porque, gente, esse aqui dá um passo. Sério. Bem apertado. A gente vai trazer ele mais pra cá. Como a porta vai ser sanfonada. Então o box pode vir até aqui, ó. Do lado do marco, sabe? Ó, ele vai aumentar um palmo. O Wesley vai pôr ali já o suporte do varão. Pra gente começar a pôr as fitas e tudo mais. Gente, já tiramos as fitas que tava isolando o vidro. E soltou cola da fita crepe. Aí o que que eu fiz? Deixa eu mostrar pra vocês. Usei essa querosene aqui, ó. Pra tirar a cola da fita. E a querosene, ela deixa engordurada, né? Agora o Wesley tá... Não dá nem pra ver. O caso tá muito claro. Mas agora ele tá limpando ali pra tirar agora a gordura da querosene. Porque fica tudo engordurado. Tá tudo embaçado, ó. E é isso, minha gente. Momento de pôr a porta, minha gente. Eu já gosto que eu já coloco o trinco. Tudo bonitinho. Agora vai pôr a porta no lugar. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que bonita. Eu amei. Aí essa aqui seria a do banheiro, porém a gente, vamos ver o que a gente vai fazer. Se a gente vai por ela ou vamos por a sanfonada, sabe? Por causa do espaço. E é isso, gente. Agora a gente vai tirar todas as fitas, ajeitar as coisas pra começar a trazer a cama e o box. Tchau. 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 E aí, assim, vou limpar o chão, vou lavar o banheiro, tudo certo. Vou mostrar pra vocês, tá? Vamos lá. Amores, olha o que a gente tá fazendo. Centralizamos aqui a cabeceira, ó, ficou um quadrado da cerâmica pra cá e um quadrado ali, tá vendo? Ficou bem no meio certinho e aqui em cima, ó, a gente vai pôr as prateleiras e eu peguei duas pra dar o tamanho da cabeceira. Eu achei que ia ficar menor que a cabeceira, sabe, assim, mas acabou que as duas vão do lado, então vai dar o tamanho certinho da cabeceira, não tem problema. Aí a gente tá medindo a altura, né, que vai dar o tamanho delas deitadinhas assim, ó, é a altura pra pôr a prateleira, acho que vai ficar bem legal. E é isso, gente. Já fiz aqui, ó, minha sacola, essa parte a gente cola na parede pro farelo cair aqui dentro e não fazer sujeiro no chão, né? E agora o Wesley tá medindo ali onde vai fazer os furos, tudo certinho e é isso, minha gente. Ai, gente, teve lindona que eu pensei, nossa, mas vocês acabaram de arrumar a cozinha e agora a Ju já deu o serviço do quarto pro Wesley fazer. Gente, muito pelo contrário, essa mudança no quarto não foi ideia minha, não. Amor, se pronuncia aqui. Foi eu. Gente, foi ideia dele, fazia muito tempo que ele tava querendo pintar a porta do quarto, na realidade ele queria pintar o apartamento inteiro, só que não vai pintar porque eu não quero, gente, pintar o apartamento inteiro, sabe? Então a gente resolveu mexer assim, tipo, pintar a janela, a porta, as coisas. Vocês vão ver o que eu vou fazer no banheiro. É, gente, sério, ele fica inventando moda, então não foi eu. As pessoas falaram, nossa, Ju, coitado do Wesley, acabou de fazer uma coisa, já deu missão pra ele fazer outra coisa, não foi eu, gente, ideia dele mesmo, ele mesmo que fica arrumando essas coisas. Aí ele dá a ideia, daí eu vou nos embalo, entendeu? Mas aqui no quarto as mudanças, pintar essas coisas foi a ideia dele. Aí a decoração mesmo, daí eu falei, já que tá mexendo, vamos decorar bonitinho, né? Então, mas assim, de início mesmo foi a ideia do Sr. Jokowski. Gente, olha que bonita as prateleiras, bem branquinha, ó. Elas dão um palmo assim, ó, elas não são largonas não, são normal. A gente comprou duas, aí ela vem com esse suporte aqui, ó, Que a parte maior fica embaixo, né, pra sustentar o peso dela E a menorzinha na... em cima, pra segurar. Bom que não precisa parafusar elas no suporte. E daí, gente, põe assim, ó. Ó. Bem assim fica na parede. Acho que vai ficar discreto, né? Vamos ver. E tcharam! Temos prateleiras! Já estou pensando em pintar esse spray aqui de rose gold. Gente, ó, ficou perfeito. Aqui, ó, emendinho, tá vendo? Bem suave, gente, quase não dá pra ver. Faz de quanto que vocês não estão vendo? Ficou cuidado? Ó, em cima fica assim e embaixo fica assim, gente. Ficou bem largona, assim. Ai, já quero pôr uma prantinha que cai assim. De início eu vou usar a decoração que eu tenho aqui. Eu quero comprar um quadro bem lindo pra pôr aqui em cima, fazer uma composição, sabe? Não caindo na minha cabeça, tá bom? Ok, amor. Não caindo na minha cabeça, tá bom? Não, a prantinha não vai cair na tua cabeça. Eu quero pôr uma prantinha aqui e tal. Ai, gente, vai ficar linda. Aqui vai a cabeceira, né? E de início eu vou usar a decoração que eu tenho. Depois eu quero mudar. Ok. Bastante gente falando que o outro quarto é maior. Por que a gente muda pra lá? É porque o outro quarto não é maior, né? É. É menor. É menor. Aham. Gente, ele dá a impressão que é maior porque a cama tá nessa parede aqui. E esse guarda-roupa não cabe nesse pão. Não cabe, gente. Eu vi bastante gente falando isso também. É. Não cabe. Também teria que ir até na metade da porta. É, a gente já mediu. Vai na metade da porta e dá assim. E aquele outro quarto ele dá a impressão que é maior porque a cama ela tá na parede que não tem um buraco. Que é nessa parede de cá, né? E o guarda-roupa branco tá na parte que tem o buraco. Por isso que dá a impressão que ele é maior. Mas não é maior. Esse que a gente tá é maior e ainda tem banheiro, gente. Então por isso que a gente vai ficar nesse aqui mesmo. E muita gente falou, ai, por que que não usa a cama na janela? Eu testei, não gostei. Vou preferir ela aqui mesmo. Nem que eu tenha que usar um criado-mudo, uma mesinha de apoio diferente pra ela ficar boa aqui. Mas eu vou usar ela aqui, tá, gente? Porque foi onde a gente se adaptou, ficou bom pra gente. Então vai ficar aqui mesmo. E como vocês viram, a gente pintou, né? Agora colocamos a prateleira. E o que que eu ia falar que eu esqueci? Ah, tá. A gente vai centralizar o guarda-roupa aqui assim já já. E a cama vai vir pra cá, né? E é isso, gente. Vou pôr a cortina, tudo bonitinho. Sério, tá ficando lindo. E esses nichos aqui a gente vai pôr aqui no nosso banheiro. Esses nichos eu mostrei pra vocês que a gente usava aqui, ó. Bem aqui onde... Ali. Quando a gente tinha o quarto diferente. Vocês lembram? Que eu comprei lá na Legítima Super 10. E vamos pôr ali. Pra gente pôr nossos produtos aqui, gente. Porque a gente tem só essa prateleira que não cabe praticamente nada, né? Então são três nichos. A gente vai ver se vai pôr os três. Ou se vai pôr dois. Eu acho que vou pôr um do lado do outro, assim, ó. Porque daí cabe bastante coisa. E o menorzinho em cima, assim, pra pôr uma plantinha, alguma coisa, não sei. Mas é, eu vou mostrar pra vocês também. E é isso. A decoração, igual eu falei, eu vou usar de início o que eu tenho. Depois eu quero comprar um quadro pra pôr aqui em cima. Quadro de quarto mesmo. Pelo Mercado Livre, que a gente sempre compra por lá. E eu vou gravando pra vocês, tá, gente? Então simbora, vou limpar aqui o chão pra pôr a cabeceira pra lá, trazer a cama já e tudo mais.